Tia, tio, parabéns por 40 anos de união, uma união maravilhosa. Felicidades para eles, que eles continuam juntos por muito tempo, né? Muitos anos. Muitos anos. Oi mãe, pai, eu desejo a vocês feliz aniversário, todos os anos de casados. Eu sei que eu não fui a melhor filha do mundo, mas eu tentei ser a melhor. A gente queria dar os parabéns, né? E agradecer por tudo que vocês têm feito pela gente. Neuza, Edson, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, por vocês terem feito parte da nossa vida, da minha vida, e da vida da minha família, dos meus filhos. E nós desejamos que eles comemorem mais 40 anos ainda, com a graça de Deus, que continue do jeito que eles são mesmo, que não mude. Edson, Neuza, parabéns pelos 40 anos. 40 anos devem muito tempo, né? E também nós queremos agradecer muito a vocês, por vários suportes que nós tivemos ao longo da nossa vida, desde que nós chegamos aqui em São José. Eu agradeço ao tio e ao tio, pelo que eles estão fazendo por mim, pelas crianças. Gosto muito deles, considero muito eles, desde quando levei eles para batizar a Ellen. E agradecer, Neuza, por tudo que você e o Edson me fizeram, me ajudaram quando eu tive um problema de câncer, certo? Foi graças a vocês dois, vocês me ajudaram muito. Parabéns, Neuza e Edson, pelo aniversário do seu casamento. Parabéns, tia, tio Edson, por 40 anos. Casal. Parabéns ao casal Edson e Deus, Deus abençoe. E que essa data se repita por muitos e muitos anos. Neuza e Edson, parabéns por mais esses 40 anos de casamento. Que Deus combine vocês sempre, que isso se multiplique por muitos mais anos. E que a felicidade seja constante na vida de cada um de vocês. Um beijo, que Deus os abençoe. Neuza e Edson, eu estou aqui para parabenizar vocês dois, por esses 40 anos de união, né? Esses 40 anos de companheirismo, de amor, de doação. Até hoje, eu guardo no meu coração um cantinho muito, muito especial. Me deram o maior apoio quando eu estava grávida e eu ainda não tinha me casado. Então, nossa, eu tenho um carinho muito grande por vocês dois. Alô, Edson, alô, Jovão. Alô, Neuza. Aqui é o Zé Carlos. Amigo de velhos tempos. Quero esse dia cumprimentar vocês. Parabéns a vocês. Parabéns, tio Edson, tia Neuza, pelos 40 anos de casamento de vocês. Muitas felicidades daqui pra frente, sempre. Na verdade, eu só tenho a agradecer a tia Neuza e o tio Edson. E por tudo que eles fizeram por mim, né? Pela minha família. Parabéns pelos 40 anos de casado. Não tem palavra pra dizer. Porque se não fossem vocês, eu não tô onde eu tô. Tenho dois filhos maravilhosos. Tenho uma casa maravilhosa, graças à senhora. Graças ao pai. Tia, tio. Parabéns pelas botas de Rubi. Desejo que Deus abençoe muito vocês e eu admiro muito vocês. Obrigada por tudo. Beijo. Queria agradecer a vocês por aliviar aí pro sogrão. É, a gente agradece o dia que vocês estiveram aqui, que teve que contar pro meu pai e tudo. Aliviou a nossa barra. Um beijo. Deus abençoe e parabéns pela união. Olá, madrinha. Olá, padrinho. Parabéns pelos 40 anos de casado. E que venha mais 80, 120 anos. E que Deus sempre continue abençoando a relação de vocês. A gente recorda, às vezes, pega uma foto, passa uma lembrança, uma recordação. Lembrando que a gente chegou aqui do Paraná, que eu e ela numa malinha, uma malinha com uma meia dúzia de pano dentro. Não é fácil, não. Descemos na beira da duta aqui em frente à Jones. Imagina que a tia Neuza segurou você com aquele ratinho feio, parece um macaquinho feio. Oi! É! Foi o aniversário do Marco Nelio. Na integração da hora do mágico. O mágico chama alguém pra cortar a mão. Começou a mostrá-la com a cenoura. O escândalo que eu fiz, eu não esqueço. O Edson vendo o pôr do sol. Fazendo as poesias pra Neuza. Ela foi comigo na sala do médico, aí o médico falou que eu tava com câncer, aí ela foi a minha psicóloga. Quando eu tive a Maísa, o que eu tenho é isso, dizer que eu agradeço muito os dois. Quando eu me separei, quando a gente foi fazer a nossa casa. O fato de eu ter ficado sozinha com uma filha pra criar, e eles me ajudaram, e vocês criaram minha filha. Com tudo que a gente puder fazer de bom. Não esquecer as coisas ruins, o seu acontecimento ruim. Obrigado, Neuza. Obrigado, Edson. Por tudo nessa vida. Feliz aniversário de casamento. Gosto muito de vocês. Eu queria dar parabéns pra vocês pelo aniversário de casamento. Dizer que a gente gosta muito de vocês. Obrigado, Edson. Obrigado, Edson. Obrigado, Edson. Obrigado, Edson. Obrigado, Edson. Muitas felicidades. Ah, então é só, né? Tio e tia, parabéns pelos seus 40 anos. Obrigado por tudo, pela ajuda nos momentos mais difíceis, e nas alegrias também, os mais alegres. Muito obrigado por tudo. Parabéns. Ó, eu sei que como eu sou o primeiro neto, eu tenho um carinho especial por vocês, tem um carinho especial por mim. Essa outra aqui, ó, é só fichinha. Eu sei que você gosta mais de mim, tá? Não precisa esconder. Parabéns pelo aniversário de casamento de vocês dois. Eu queria agradecer por tudo que vocês fizeram por mim, pelo meu irmão, pela minha mãe, por todo mundo. Ah, mas eu só peço um pouquinho de paciência, que eu tenho certeza que eu vou dar um pouquinho mais de trabalho, assim. Olha, boa, eu fiz uma tatuagem. É isso, o Edson sem a Neuza não é o Edson e a Neuza sem o Edson não é a Neuza. Então, eu só posso dizer muitas, muitas felicidades, comemorem, curtam, vocês merecem mesmo. Vai, boa, a gente ama muito vocês. Desejo parabéns para o Edson e para a Neuza, sabe? Tudo de bom para eles, muitas felicidades. Eles trabalhavam de primeira, eles chegavam, esquentavam uma comidinha para comer, ele tinha uns hábitos, né, a gente fazer pregadinho na panela. Ai, gente, ele ali, eu sentava junto e dava uma colher para eu ficar comendo com ele na panela. Isso era duas e meia, três horas da tarde. Me lembro num morro que tinha ali no Parque Industrial, que agora é onde é o hospital ali, nós fomos fazer um piquenique e levaram aquela vitrolinha que tinha, de laranjinha assim, com esses discos que agora a gente ouve essas músicas que estão no CD. E música é igual perfume, é coisa que fica, né, coisa que marca. Ele vai lembrar disso. Ele ficava ali no Pôr do Sol, ele ficava cantarolando, tinha a vitrolinha dele. Aí eu falava assim, Adão, quando eu crescer, você me leva ao do Sol, mora? Nós morávamos lá naquela casa amarela do Parque Industrial. Eles ficavam no final da tarde, assim, fazendo poesias e tudo, lembrando. Começou a trabalhar na Canega, conheceu a Cida, através da Cida ela conheceu o Geraldo, conheceu o Edson, conheceu a Ana Maria, o Zezinho, e aí a gente foi criando um circo de amizade, que depois, com o passar dos anos, terminou com o namoro dela com o Edson. A gente dançou muito bailinho de garagem, bailinho na casa do Zé Barbeta, tempo da Sonata Rio, os incríveis, né. E sempre foi esse casal manso, bondoso, amoroso um com o outro. Gente, eu me espelhei, tentei várias vezes ser igual vocês, mas nunca consegui, porque eu sou explosiva, sou estourada. Eu converso muito com Ulisses, sobre a vida de casado que a tia leva também, que eu quero me espelhar muito nela e no tio. Isso é certinho demais, né. É certinho demais, né. A união deles. A união, a união. Eu acho engraçado todo mundo aí, quando tem um problema, eu vou contar pra tia de Deus. Parabéns, vó e vó. Deus abençoe o seu casamento, que seja um casal feliz. Também eu amo vocês e feliz aniversário. Olá! Bom dia, amor, muito você no coração. Deus e Edson, queria te agradecer por tudo que tem feito por nós. Se não fosse você ou Edson, a minha família gostaria que Deus venha abençoar vocês a cada dia. Eu amo vocês. Vó e vó. Eu queria desejar parabéns pra vocês. Que vocês sejam muito felizes. Feliz aniversário pra vocês. Eu amo vocês. A única coisa que eu tenho que dizer é agradecer por tudo e cantar o trecho de uma canção aqui. Meu filho, Deus que lhe proteja. E onde quer que esteja eu rezo por você. É um casal assim que eu tenho a maior autoestima mesmo. Só tenho que agradecer a Deus por ter vocês na minha vida. De Deus ter preparado esse casal maravilhoso pra ser padrinhos da minha filha. Oi, Neuza. Oi, Galvão. Parabéns, felicidade pelos 40 anos. Tudo de bom pra vocês. Eu lembro das brincadeiras que a gente fazia nos serviços. Toda vez que vem mais do Galvão comigo é pra dar risada. Bastante risada. Tio Edson e Tia Neuza, desejamos muita paz, saúde e felicidades. E que Deus continue iluminando e abençoando a sua família. Muitos conselhos bons. E assim, eu admiro muito ela e o tio por sempre apoiar tanto a família dela como a nossa. Sempre foi muito importante pra todos. Foi o exemplo pra todos nós. Parabéns pros dois dos 40 anos. Que essa data repita por muitos e muitos anos. Uma coisa que eu lembro desde pequena, nossa, era que o tio trabalhava à noite. E a gente ia lá brincar com o Alf. A gente subia na grade lá e a Margrethe sempre me sacaneava. Me colocava lá e depois o Alf ia me pegar. E eu ficava gritando, saia de lá chorando da grade. Na integração, quando a gente saia apertando a campainha dos apartamentos todos. Depois a gente ficava de castigo. Quando tá coisa engraçada do casal, é fácil, cara. É fácil. O seu pai ia pra um lado da rua, sua mãe ia pro outro lado. Pra fazer os dois abraçar, foi um deus dos acudas. Quando abraçaram também não largaram. Por isso que tá 40 anos na fita aí, ó. A vida continua. Muitas lembranças dessas que a gente tem. Meus grandes amigos, Neuza e Edson, é o doutor Afonso que tá falando, né? Falo, doutor, porque assim que vocês me conheceram no dia a dia, na minha profissão no hospital, e num momento difícil que vocês tiveram pra trás e que eu tive, assim, a nobre honra de conhecê-los. Mas eu senti em vocês algo que poucas vezes eu pude perceber na minha vida, que é exatamente a força da fé, a força da união, a força do respeito, do amor e do carinho. Num momento tão especial quanto esse, depois de tantos e tantos anos de união, né? Que se consolida cada vez mais e sempre que for possível a gente vai se encontrar e eu vou fazer de tudo pra estar aí visitando vocês também, tá? Obrigada por tudo. Acima de tudo, obrigado por ter me batizado. Beijo, muita felicidade. Deus abençoe, madrinha e padrinha. Aê! Obrigado, tio, obrigado, tia. Nós te amamos muito. Obrigado por tudo. Mais uma vez, parabéns, Neuza e Edson, pela boda de Rupi. Oi, tio Edson. Oi, tia Neuza. Beijos. Tchau! Beijo, beijo. Tchau! Parabéns, tio Edson e tia Neuza, pelos seus 40 anos de casados, que Deus abençoe muito a sua família, seu casamento. E também, disso tudo, eu levo assim, que hoje eu sou o que sou, criei meus filhos, graças assim a eles. Tia e tio, parabéns pelos 40 anos de casados. Deus ilumine. A Luciana, os meninos que, em poucos momentos que conviveram com vocês, que a gente foi até aí, foram recebidos muito carinhosamente e eles adoram vocês também. E não se esquecem sempre de mandar um beijo e estar comigo nas orações por vocês, tá? Muito obrigado, beijão. Tia, que Deus abençoe e te proteja sempre a senhora e o tio Edson, tio Edson, que Nossa Senhora de Aparecida sempre ilumina vocês. Vocês são nossos anjos da guarda. Eu quero dar um parabéns para o Edson, para a Neuza, que eu vou falar para você. Se tem exemplo de casal, tá aí. Mas muito, muitas felicidades para vocês dois. E como eu não podia deixar de ser os famosos enrolados, né? Somos os últimos. Os últimos, porém, não menos importantes. Desejar feliz aniversário, né? Feliz bodas. Eu acho que não só marcante para vocês, mas para todos nós. E acho que como todo mundo já falou, como todo mundo já bem lembrou, o exemplo que vocês se tornam de união, de casal para todo mundo. Né? Vovó, te amo, vovó, te amo. Parabéns, seu Edson, dona Neuza, por esses 40 anos. Faz 15 anos que eu estou frequentando aqui, dando trabalho. Pus mais dois trabalhos para aqui, né? Aqui na sua casa. Tirou o trabalho, mas deu dois. Mas muito obrigado pela força que você tem nos dado, tá? Agradeço muito e que Deus abençoe muito a vida de vocês. Feliz acaramento, eu te amo, vovó, eu te amo, vovó, eu te amo muito. Feliz dia dos caramentos. Bom, eu quero dar parabéns para dona Neuza e seu Edson, dizer que eu sou uma pessoa muito abençoada por Deus, por ter feito parte da família, né? E quero dizer que eu amo muito vocês e que Deus abençoe por mais 40, 80, 120 anos, que sejam muito felizes. Para Edson e Neuza. Oi, tia e tio. Espero que esteja tudo bem com todos. Estou escrevendo para desejar tudo de bom para vocês dois. Vocês dois que são como um pai e uma mãe para mim. Apesar do lugar em que me encontro, rezo todos os dias para vocês serem muito felizes. Amo muito, muito, muito vocês. Que Deus ilumine o caminho de todos nós. De seu sobrinho negão, Hércules Luiz Ferreira. Amo vocês dois. Não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. Também tem que aparecer. Parabéns, mãe. Parabéns, pai. Pelo dia de vocês. Vocês merecem. Tá, tá bom. Acabou. Era só isso só. Era só para encher o saco de vocês. Um desculpado. Obrigado.